Não é sem namorado Que é o melhor de nada junto Do que chorar preparado Aê meu Jamelão, meu Jamelão Jamelão, em Miami, em Miami Você cantando, por exemplo Quem está te acompanhando? Música brasileiro? É um rapaz brasileiro Orlando, o nome dele Só violão, só? Só um violão E ele tem a bateria eletrônica E a gente faz o show Tranquilo Eu me sinto bem Acompanhado por ele Você esteve também fazendo vários shows em Nova York Você sempre está viajando Representando o nosso samba Há uns 3 anos atrás eu estive em Nova York Fazendo o Via Brasil É uma casa de brasileiro E lá eu também Fiz muita coisa Cantei muito Depois estive também em Boston Na Filadélfia Você sempre foi calmo assim? Eu sempre tive essa calma Porque não adianta me apavorar Nem ficar irritado Às vezes a gente fica assim A ponto de explodir Mas refletindo bem A gente volta tudo ao normal Você sabe da sua responsabilidade Como cantor Que transmite emoções Para quem ama Contando a vida no dia a dia Você tem consciência disso, Jamelor? Não, eu Respeito muito Eu faço da minha profissão Um sacerdócio Eu procuro sempre Que eu possa Toda vez que eu vou me apresentar Procuro me apresentar bem Porque eu acho que o público merece Uma boa apresentação Essa minha pergunta tem razão de ser Porque gerações Amaram, amam Quantos romances Quanto a dor de cotovelo Ouvindo esse homem cantar Por exemplo Muita gente Devido a massificação Das músicas de Lupicínio Rodrigues Confundiram esta música Como do Lupicínio Essa é do Lúcio Carvin Um compositor paulista Realmente Você já foi assim Abortado por alguém assim Dizendo Eu sou a matriz Eu sou a filial É normal, não é não? Não, isso aí Tem sempre Todo do lado Tem matriz e filial E as pessoas Ah, eu sou a matriz Aí do Do fulano E tal E a outra Aí de repente Eu vejo ele Com uma outra companhia Eu fico quieto E já sei que ali É a filial Mas eu não tenho nada Com a matriz De cidadão Eita dor de cotovelo Que dá um amor, não? Eita dor De cotovelo Dois fiados Que saudade Que volta De morrer A nossa idade A nossa idade Parece que sabe Às vezes Mas o gênero assim Do Jamelão A moça Toda moça Todo rapaz Na idade de amar Esse é o tipo de música Que serve, não é Jamelão? E não é? Essa é a música Que faz Mas o mestre Reconcilia Os casais Quando eles brigam Eles correm no disco Ouve o disco Aí volta Tudo outra vez Comece o romance Novamente O clube do Bolinha Com muito carinho Com muito respeito Tá trazendo um pouco Da vida Desse extraordinário Cantor Jamelão Aí está O astro da intimidade Realmente Trazendo agora Um número por inteiro Qualquer uma Música do repertório De Jamelão Represente É boa Mostrando talento A vida Com muito respeito Desse extraordinário Cantor Música do repertório Música do repertório